Errado é cobrado, no dia a dia não tem como pra ser raro Não deixo ver, eu quero que tu saia de ontem Meu lado, crime é foda, mas é bom ser pra quem faz Você tem sempre errado, é cobrado No dia a dia não tem como pra ser raro Não deixo ver, eu quero que tu saia de ontem Meu lado, crime é foda, mas é bom ser pra quem faz Você tem sempre graça pra todo mundo de primeira Vou de explotação, eu tenho de pureza É fabulezo, o sucesso da loja, o vizinha Fica louco, os fluidos até galinha Nem mal de idade, se não viver de novinho Se espelha em mal, é que só quer do outro dia Quer ter dinheiro, quer ter luxo e mulher Não deixo ver, eu quero que tu saia de ontem Você tem sempre errado, é cobrado No dia a dia não tem como pra ser raro Só que eu sou eu, eu quero que tu saia de ontem Não deixo ver, eu quero que tu saia de ontem Você tem sempre errado, é cobrado Não deixo ver, eu quero que tu saia de ontem Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!